beleza minha galerinha fielmoura mostrar pra vocês diretamente aqui de são paulo brasil guariba são paulo para todo o brasil pra vocês verem vou cortar essa caninha que o brasil para tirar uma mudinha aqui né galera é ontem a ver que sobrou né agora eu vou ter que tirar o resto mostrou mostrar pra vocês em casa aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.